Olá amores, eu estou de ocluso dentro de casa porque eu estou sem maquilagem, para vocês não me verem assim muito terrível. E eu vou já à praia com os meus pais e com uma amiga minha e eu decidi levar-vos comigo. Vocês podem ver, eu vou prontar assim com uma capinha, que é uma capinha que dá para ir dentro de água, por isso vou-vos mostrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Espero que vocês estejam a conseguir ouvir alguma coisa. Nós estamos aqui a dar uma volta, a tentar ganhar traje para qualquer coisa. E vocês vêm comigo, vocês estão aqui presas, porque vocês já sabem que com a GoPro isto é tudo muito fixe. Só que estão assim umas ondas parvas e nós achamos que a maré está a amazar. E estamos à procura de um spot ali atrás, que parece que não tem tantas ondas. E então vamos tentar jogar água, está um bocado fria. Um bocado, um bocado. Nós ali, quando estávamos deitadas, estava muito calor, já estávamos todas a transpirar e não sei o quê. Mas depois aqui, quando tem mais vento. Mas vamos sentar. Ali já não parece ter tantas ondas, parece que está mais calminhinho. Por isso... Tchau, Lizinha. Portanto, já vos atualizamos. Até já. Tchau. Ai, beijinhos. Ai, beijinhos, tchau. Tchau e, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. A coragem de estarmos a falhar. É assim, não que a água esteja aqui extremamente fria, porque nós nos pés típicos já nos habituámos e até aos joelhos, mas a cena são estas ondas parvas, que eu detesto ondas. Olha, super só assim é fixe, mas depois vem umas lá bué atrás, bué fortes que eu não gosto. Aquelas enormes. Então falta-nos a coragem, estamos a tentar encontrar um sítio onde não estejam estas ondas. Então, basicamente, nós vamos desistir de ir agora à água, porque está um bocado agressivo, digamos assim. Porquê? Porque nós achamos que a maré está a vazar, são tipo 4 horas agora e provavelmente deve ser isso, né? E então nós vamos esperar que a maré quase, e vamos tipo, se calhar, assim, só com esta água que vem, mas vamos tipo, os braços, assim, só para ver se bronzeia um bocadinho. E vamos pôr um óleo que a Vanessa trouxe, da Garnier, e se calhar vamos comer qualquer coisa, só para gostar de achar, assim, uma bocadinha. E aí, a minha mãe também trouxe umas coisas por isso. Acho que é isso. Opa, este vento estava com o cabelo todo na cara. E a areia terrível. Ela está cheio de as minhas burbs, eu não sei. Mas, iá, nós agora vamos voltar para o nosso spot. E eu espero que vocês, vejam, olhem só, não é grande, vocês acham que não ouviram, mas pronto. Eu espero que vocês me estejam a ouvir bem, e a ver bem, a minha amaneça. E acho que é isso, pronto. Entretanto, a gente já vai atualizando mais qualquer coisa. Até já. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estamos a ir embora da praia e não fomos à água, é verdade, porque ainda está sentado a gréste, digamos, e também, tipo, nós agora, entre estantes, até fomos molhar os pés e isso aí está mesmo, tipo, gelada, e então pronto, não fomos por a gente, mas pronto, foi um dia bom, um dia bem passado e acho que foi um pouco fixe, não foi? É, para bronzear-me, se falta... Ah sim, tu desde a bronzeada, agora eu tenho mais conta de cá. Mas pronto, entretanto eu vou vos atualizando e vou vos indo mais qualquer coisa. Até logo! Eu sei que eu estou a ter vidal, mas, dá-nos um carro para caminho e não só vem. Oi, tchau! Tá, bom, estou a ver. Eu sei, eu estou a ver. É a para a minha mulher que eu estou em mais... Eu sei, eu sei, eu sei. Eu não sei, eu estou a ver com você! É uma câmera que sempre com seus óculos, tenho que eu apanhar o tablet da gente, ignorem. Agora vou lhe passar umas fotos que nós estivéssemos a tirar até depois, talvez desde o final do vídeo ou assim algumas, e é pronto, até lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olhem só. Olhem que desculpa às Sportinguistas e aos portistas. É um beijinho gigante para todas as Sportinguistas e para todos os outros clubes. Mas pronto, esse ovelho fica e é normal. E pronto, eu agora vou pinchar este cabelo. E vou, pronto, não sei. Estive a pôr cremes no corpo. Estive a pôr um dos cremes que eu recebi na Expo Cosmetics. O da Copa Mais Doce. Manteiga corporal. Já fiz no corpo. E a justiça no pijaminha. Mais pesquinhos, se vocês conseguem ver. Calçãzinhos, t-shirt. Muito fofo. E amanhã estou de folga. E me fico tranquila. Ok, estava a dar. Estes meus jogadorzinhos lindos todos. É isso, vou pentear o meu pelo. E vou festejar aqui em casa. Porque já não vou lá, obviamente. Já não vou, tipo... Mas aqui na rua já se houve, tipo, papitos. Cozinas de carro, assim. Muito fixe. Muito obrigado. E, por isso, até já, já vos atualizo. Provavelmente, aqui na África, logo vai acabar. Porque não vai fazer-se mais nada especial. Por isso. Mas já vos encontrei. Oi, minha mãe foi fofo. Me preparou. Cortou-me aqui a laranja. Estava a mexer super bem a laranja. Estava a apetecer. Tentava a começar a fazer um consumo de laranja. Mas não, vou comer assim só a laranja. Mas, bem, eu vou pentear o cabelo. Mas, ok. Minha mãe foi fofo. Cortou-me aqui a laranja. E eu vou pentear o cabelo no meio. Não. Bom, eu, entretanto, nunca mais vos atualizei. Porque eu não tenho estado assim a fazer nada especial. Neste momento. Já são 11h10 da noite. E eu, basicamente, tenho estado, tive a tarde toda na sala, a ver a festa do Benfica. Porque, pronto, como sabem, eu sou benfiquista. E, como já sabem ter percebido também, pelos vídeos anteriores a este. E, então, estive a ver, porque é uma coisa que eu acho super gira. Acho mesmo uma cena brutal. Tipo, o ambiente todo dos benfiquistas. Uma força enorme. Tipo, é tipo mesmo uma família, como eles dizem na televisão. Porque eles dizem que é o clube que tem mais apoiantes no mundo todo. Tipo, eles fazem festa no mundo todo. Portanto, é muito fixe. Eu gosto bem de ver esta cena quando o Benfica é campeão. Quando ganhar uma cena é brutal. E, basicamente, eu tenho que estar toda ali na... Ali na sala a ver a festa do Benfica. Ignorem a minha cara sem maquilhagem, etc. e tal. O meu cabelo por esticar. Mas, pronto. Eu, agora, basicamente... Eu, entretanto, depois também jantei com o menino. A Iris também quer aparecer. Não sei se estão a perceber. Ela empelerou-se, basicamente. Pronto. Não queres aparecer, Iris. É isso. Ah, estás mais descansada para eu já ter filmado. Entretanto, eu comi... Não comi, assim, uma coisa muito pesada. Foi mesmo assim, não me estava a dizer, assim, muita coisa. E comi um panado no pão com batatas fritas. E bebi suminho de maçã. E, pronto. E agora, basicamente, o que eu vou fazer é lavar o rosto, tonificar, hidratar. Pôr batom hidratante. Não. Lavar os dentes primeiro. Mas eu não sei se ainda vou comer mais qualquer coisa. Por isso é que eu, tipo, ia fazer isto tudo agora. E depois, se calhar, ia comer mais qualquer coisa. E depois é que ia lavar os dentes. Não sei. Mas, pronto. O vlog vai acabar aqui. Porque, basicamente, eu vou lavar a cara, lavar os dentes. Tonificar, hidratar, etc. E tal. E depois vou dormir. Amanhã sou de folga. Este vlog não vai ser editado hoje. Vai ser editado amanhã. E vou tentar postá-lo amanhã. E, pronto. Eu espero que tenham gostado de mais um vlog. Desculpem as minhas caras, assim, sem make-up. Ou um vlog todo com eu, com esta cara. Meu Deus. Mas, pronto. Deixem a vossa opinião aí nos comentários. Digam-me se gostaram do vlog. E, pronto. E se gostaram de mais um vídeo. E digam-me aí as vossas opiniões sobre o vlog. Sobre vídeos que querem ver no canal, etc. E, portanto, é isso. Um grande beijinho. Não se esqueçam de subscrever aí em baixo. Se não são subscritos, deixarem o vosso gosto. E o vosso comentário também, que eu adoro receber os vossos comentários. Ler os vossos comentários e responder aos vossos comentários. E eu tento sempre responder a toda a gente. Às vezes não respondo a todos, porque não tem aquele botãozinho que diz responder em baixo do comentário. Mas eu tento sempre pôr, acho que aquilo que põe-se o mais e depois põe-se o nome da pessoa. Mas nem sempre identifica a pessoa. Mas, se eu meter um gosto no vosso comentário e não responder, vocês vão ver aos comentários. Porque eu respondo sempre a essa pessoa. Põe, tipo, o nome da pessoa e respondo. Portanto, é isso. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais. Snapchat, que estou sempre, sempre, sempre a mandar snaps. Assim, em vídeo e assim. Está aí em baixo na descrição. Instagram também, estou sempre a meter fotos. Página do Facebook. O meu Tumblr, que também ponho sempre imagens e muito giras. Twitter. Também, de vez em quando, meto para lá umas coisas. E essas redes sociais todas. Não se esqueçam também de passar no blog, que eu normalmente deixo sempre fotos do vídeo ou do blog. No caso, deixo sempre fotos lá no blog. E também está aí o meu e-mail, aí em baixo. Na caixa de descrição, onde estão todas as redes sociais. Porque caso vocês me queiram contactar de alguma forma assim, mais privada, digamos assim. Está aí o meu e-mail. Vocês podem me mandar e-mails, que eu respondo sempre. E depois também estão aí as parcerias, claro. Para vocês darem um olhinho nas lojinhas que são parceiras aqui do canal. E algumas delas vocês têm desconto, que é muito, muito fixe. Porque todas elas têm coisas brutais. E, portanto, é isso. Chega de conversas, Jéssica. E bora lá acabar o vlog. Espero mesmo que tenham gostado. Um beijinho muito grande. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.